Vocês pensam que vida de artista é boa, né? É 100%, é maravilhoso, né? 5 horas da manhã, vai aí. Olha lá atrás. O João, com as malas dele, coitado. A gente saindo aqui de Miami, saindo do hotel, tava num sono gostoso, sonhando, inclusive com a Vanessa, minha filha. E vambora pra Bosto. Entrando no elevador, elevador infinito. Como é que é esse elevador? Olha isso. Olha a gente lá, no meio das estrelas. Olha que coisa linda. Tá com sono, amor? Nossa senhora. Seja louvado, meu Deus. Vambora. Seja louvado, meu Deus. Vambora. Tchau. Tchau.